Uma margareta por uma moeda, uma margarida por uma mo... Ah! Oi, Bel. Oi, Luana. Quer comprar uma flor? Quero sim. Tá aqui. Ah, legal. Moedinha e uma florzinha. Ah, que linda. Luana, sabia que eu estou juntando dinheiro pra realizar um sonho? Vou deixar a Vila Sésamo mais bonita. Ai, Bel, mas que sonho mais lindo, pois então eu vou querer comprar todas as suas flores. Ah, legal. Moedinhas. Agora o que você vai fazer pra deixar a Vila Sésamo ainda mais bonita? Eu vou plantar mais flores. Guardando dinheiro de pouquinho em pouquinho, a gente realiza um sonho. Tchau.